Meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês carros zero quilômetros que são vendidos dentro de leilão. Tem essa parte aqui, toda essa parte aqui para trás. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Meus amigos, é o seguinte, eu sempre mostro carro de leilão nesse canal e você sempre aprende. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que você consegue sim comprar carro zero quilômetro dentro de leilão. Mas como assim zero quilômetro? Não é só na concessionária? Não. Tem um leilão que é muito legal que chama Superbid e eles fazem toda hora venda de carro zero quilômetro dentro do pátio do leilão. Eu estou gravando aqui em São Bernardo do Campo, por exemplo. Tem todos esses carros aqui, todos zero quilômetro. Zero quilômetro, zero quilômetro. Olha, separei que está bem, zero quilômetro. Eu separei alguns carros aqui para mostrar para vocês. Esse leilão que vai acontecer agora na quarta-feira, quem está fazendo Superbid? E todos, olha que louco. E todos esses carros aqui, todos, todos zero quilômetro. Com alguma avaria. Ou tiveram avaria durante o transporte da fábrica até a concessionária. Ou dentro da própria fábrica tiveram avaria. O carro bateu, arranhou, choveu granizo. Enfim, alguma avaria eles tiveram. Então o que acontece? Esses carros, tanto no transporte quanto dentro da fábrica, são segurados. Se acontece alguma coisa, o seguro vai lá e indeniza a fábrica. Ou o seguro vai lá e indeniza a transportadora. A fábrica ou a transportadora não quer ficar com o carro batido. O que eles fazem? Coloca para vender dentro do leilão. Qualquer pessoa pode comprar. Ou seja, muita gente vai comprar carro em concessionária hoje. O mercado virou tudo. Não acha. Acha dentro do leilão. Eu vou mostrar para vocês alguns compas aqui que eu separei. Por exemplo, esses carros aqui, eles são pequena monta, tá? Pequena monta. Só que tem um detalhe. Nem todos aparecem no prontuário, não no documento. Pequena monta não aparece na documentação. Por quê? Porque são carros zero quilômetro. Eles nunca rodaram. Muitos têm placas já. Foram emplacados, mas nunca rodaram. Então não tem histórico de leilão muitos desses aqui. Por exemplo, você pega esse compas aqui. Problema aqui. Bateu. Pode ser no transporte ou pode ser dentro da fábrica. Arruma o capô. Capô vai ter que arrumar. Nada mais. Aqui, retrovisor. Desse lado aqui. Retrovisor. Tem que comprar o novo. Tem que mandar fazer a porta. Essa lateralzinha aqui toda vai ter que mandar fazer. Ó. Tá bem simples de arrumar. Então isso aqui, motivo de parar aqui no leilão. Essa azul aqui bonitona. Vamos dar uma fuçada nela aqui. Vamos dar uma volta nela aqui, ó. Nada na frente. Nada na outra lateral. Nada nessa lateral. Vamos ver o porquê que aconteceu. Aqui, ó. Fácil. Meu, amassou de leve a tampa. E só arranhou o para-choque. Suficiente pra parar no leilão. Essa branquinha aqui. Vamos dar uma fuçada nela também, ó. Nada aqui, nada aqui. Opa. Até dá pra aproveitar. Capa aqui do retrovisor e amassou a coluna aqui. Pequena monta, viu, gente. A chave tá aqui. Vou até mostrar. Então tem esse lado aqui que aconteceu. Vamos dar uma fuçada aqui, ó. Só pra você ver e ter ideia do que é um carro pequena monta. Nada nessa lateral aqui. Tá vendo? Ó. E mais nada aqui. Cara, a chave tá aqui. Deixa eu dar uma fuçada. Deixa eu dar um rolinho nesse pátio aqui, ó. Ó por dentro do carro. Gente, é carro zero quilômetro. Quando você abre, sabe aquele cheiro de carro zero quilômetro que quem teve a oportunidade de comprar dentro de uma loja? É a mesma coisa. Você não tá comprando numa loja. Você tá comprando dentro de um pátio do leilão entre 80% e 90% de uma tabela FIP. Lembra? É carro zero quilômetro. Tem o plástico aqui. Vou dar vontade de arrancar isso aqui. Mas não vou arrancar, não. Quer ver? A chave tá na minha mão. Só pra mostrar pra vocês. Tá tudo eletrônico aqui, cara. Bom, zero quilômetro, cara. Eu espero que minha mulher não esteja vendo esse vídeo porque vai me encher a paciência pra comprar um. Start Stop. Ligou. A diesel. Maravilhosa. Mas isso aqui, por exemplo, ó. Só pra provar pra vocês, ó. Tem dois quilômetros rodados. Ou seja, é o andar da fábrica, entendeu? Dois quilômetros rodados. Deixa eu até botar aqui, ó. Vamos dar um rolê aqui. Meu, dificilmente um leilão me deixa andar com carro, hein. Esse aqui, ó. Os caras daqui do Superbid, gente finíssima. Ó. Só no rolezão aqui. Tá vendo? Carro zero quilômetro, gente. Hoje em dia o mercado tá muito louco. Você vai numa loja, eu quero comprar um carro zero. Você, além de não achar, e quando acha, daqui a dois, três meses. Tá até apitando, tô sem cinto. É assim que funciona, entendeu? Então você pega um desse aqui, andando legalzinho, ó. Cara, é a mesma coisa que tirar um carro numa concessionária. A mesma pegada, entendeu? Deixa eu botar aqui de volta. Vou mostrar os outros carros pra você. Aqui, ó. Ó. Tudo funcionando, gente. Etiquetinha aqui, tudo. Deixa eu até desligar aqui. Fure de mão eletrônico. Vamos andar aqui no mais, ó. Tá vendo só? Então você pega um carro desse aqui. Zero quilômetro. Funcionando perfeitamente. Com dois quilômetros, tá? Olha essa daqui, cara. Essa daqui é animal, velho. Essa aqui é Overland. Comand. Essa daqui, cara, na boa. A Jeep acertou na mão, na minha opinião, no design desse carro aqui. É um carro premium, top SUV animal. Você vai numa loja, por exemplo, ó. Você vai numa loja. Vamos ver comigo aqui quanto que custa. Acho que tá aberto, tá aberto. O que esse carro tem aqui? Só pra mostrar, então. Antes, ele é uma pequena moto. Nessa lateral aqui, vamos ver o que a gente acha de errado nesse carro, entre aspas, né? Alguma batidinha? Cara. Ó, nesse lado aqui não tem nada. Desse lado aqui não tem nada. Talvez o teto... Ah, tem aqui, ó. Aí, aí. Achei. Ó o motivo de um carro zero quilômetro não ser vendido na loja. Ou não sair da fábrica, ó. Arranhou aqui. Arranhou aqui. Arranhou aqui. Então, isso aqui, gente, na boa. Se eu comprasse um carro desse, eu não ia nem mexer. Eu ia mexer do jeito que tá. Isso aqui é o suficiente de um carro zero não ser vendido na fábrica ou não ser vendido dentro de uma concessionária. Olha que animal esse carro. Meu, que lindo esse carro aqui, hein? Olha, impressionado, hein? Bacana. Ó, é bom deixar claro o seguinte. Que quem compra carro de 20 a 30 mil reais, quando pega um carro desse aqui, um Compass, ou esse aqui um pouquinho mais caro, ah, 200 mil reais, 150 mil reais, é óbvio que vem na cabeça que, ah, carro caro. Não. Mas é o seguinte, é uma outra realidade. Quem compra isso aqui, pessoa jurídica e também o público final. Não acha na concessionária, vem comprar dentro do pátio do lelão. Mais barato, claro que acha na concessionária. Mas não muito, muito mais barato. Por quê? Porque é carro zero quilômetro, entendeu? É isso que eu queria mostrar pra vocês. São realidades diferentes, ou seja, ah, você lá com seus 30 mil reais, é óbvio. Quando fala assim, ah, esse carro vai custar 180 mil reais, não sei, mais ou menos isso. Ah, fala assim, nossa, que caro. Não, é caro pra quem compra carro de 20 a 30. Mas pra quem compra carro acima de 100 pau, fala assim, até que não tá tão caro. É assim que funciona esse tipo de lelão, tá bom? Deixa eu dar uma entrada nele aqui, já que a chave tá na minha mão. Chave tá na minha mão e vou aproveitar, né? Caramba, é um carro de patrão isso aqui, hein? Rapaz. E eu vou te falar uma coisa, gente. Todos esses carros, todos esses carros são vendidos e disputadíssimos. Por quê? São carros, mais uma vez, zero quilômetro. Vamos ligar aqui essa bagaça. Opa. Ó, um plastiquinho, olha só. Quem vai comprar vai ter a honra de puxar esse plástico. Eu queria muito tancar aqui, é sacanagem, né? Isso aqui é um prazer de quem compra carrozinha. Ó lá, no painel, tá vendo aí no Reflect? Dá pra ver. Sete quilômetros rodados. Mais uma vez. Isso aqui é diesel, tá? Aí você vê, ó, tudo com plástico. Plástico aqui. Plástico nas portas. Ali embaixo, onde eu tô pisando. Cara, que mais? Ali também. Lá atrás, tudo plástico, manual. Enfim. Tudo zero bala. A diferença de um carro que você compra a zero quilômetro no helão é o seguinte. Esse aqui, por exemplo, você compra ele, em cinco dias ele tá na sua mão. Imagina, você comprar um carro zero na concessionária, demora mais que isso. Hoje, em dia, tá demorando o quê? Dois, três meses. E olha lá. Esse aqui, você pega em cinco dias na sua mão. Esse aqui, como os outros, ele já vem emplacado. Por quê? Antes de vender esse carro aqui, quem fez o seguro dela, a empresa que fez o seguro, já emplacou o carro. É zero quilômetro e já vai emplacado. E tem mais um detalhe. IPVA 2022 de todos os carros. Estão pagos. Então, uma coisa a menos, você tem que se preocupar, entendeu? Fala sério, ó. Cara, perfeito. Na boa. Não tem o que falar. Vou falar o quê? Detalhezinho na porta lá, que você tem que arrumar. É carro zero quilômetro. Mais um aqui, ó. Cara, que animal esse carro, hein? Na boa. Impressionante, hein? Enfim. E aí você pega essa aqui também, ó. É Fiat e Jeep, tá? Nesse leilão, Fiat e Jeep que você vai encontrar. Ó, essa touro aqui. 4x4. Diesel. Tá bonitão. Essa aqui é top, hein? Lindona. Enfim. O que aconteceu com esse carro é aparente. Então, essa batida na lateral, porta, troca a porta. Enfim. Eu não vou conseguir abrir essa porta aqui. A chave tá aqui. Mas, ó. Isso aqui, ó. Foi o suficiente pro carro vir parar dentro do leilão. Tá abrindo aqui. Vamos abrir aqui atrás. Fácil, ó. Tá vendo? Ó por dentro. Não tem o que falar por dentro, cara. É um carro zero. É um carro zero. Normal. O que aconteceu com esse carro, então, é essa lateral aqui que bateu e vai ter que ser trocada. Isso aqui é uma oportunidade legal pra quem quer comprar pra revender e principalmente o consumidor final. Porque o leilão, galera, que eu sempre falo, tem público pra todo mundo. Tem público pra todo gosto. Tem público pra todo bolso. Nem sempre o carro ou o produto do leilão é pra ganhar dinheiro ou pra revender. Você, eu, por exemplo, eu compro o carro do leilão pra usar. E quando eu quero comprar um carro pra usar, eu pago um pouquinho acima de quem quer revender. Essa é a grande sacada de leilão, tá? Que muita gente fica brava comigo que eu falo mesmo. É assim que funciona. Entendeu? Você pega essa aqui, ó. Essa aqui tá bonita, hein? Vamos ver o que aconteceu com esse carro aqui, ó. Você vê desse lado aqui, zero quilômetro. Tá a chave tá na minha mão, já vou mostrar pra vocês. Vamos dar uma andada aqui, ó. Opa! Aconteceu o quê? Bateu aqui atrás, ó. Tá sem o ouvido aqui atrás. Então, isso aqui é o suficiente pra você comprar um carro zero quilômetro dentro do leilão. Quero, quero. Tá participando do vídeo aqui também. Ó, eu vou mostrar pra vocês agora, carro também que não só pequena monta, que vem parar dentro de leilão, mas também média monta. Média monta, quando a gente fala, ah, carro média monta, aquela coisa porrada que não anda de jeito nenhum. Nem todos. Tem que ficar esperto nisso. Principalmente quando o carro é zero. Essa estrada aqui, por exemplo, ó. Separei ela aqui. Ela é uma média monta, tá bom? Zero quilômetro. Mas vai ser vendida como média monta. E certeza que alguma empresa vai comprar esse carro aqui. Aconteceu, ó. Batida na frente. Suficiente pra ser vendido dentro do leilão. Pode ser no transporte ou dentro da fábrica. Isso que aconteceu, ó. Tá vendo? Pegou aqui na frente, vai ter que mexer legal. Trocar o para-choque. Quebrou é zero. Troca por um novo. Enfim, ó. O motor tá intacto. É só a parte da lata que pegou. Vai ter que arrumar, vai gastar uma graninha aqui dentro, ó. Por exemplo. Airbag estourou. Do motorista. E o airbag estourou também. Do passageiro. Entendeu? Mas de resto. E é o típico do carro também. Ó. Eu não vou andar com esse carro aqui. Porque ele é uma média monta, tá bom? Porque aí não faz sentido também ficar dando rolê com o carro que tá batido. Então. Nessa lateral não tem nada. Na frente. Deixa eu mostrar o que aconteceu. E nessa outra lateral aqui. Por exemplo. Também não tem nada. Esse aqui, galera. É um exemplo só do que vai acontecer, tá? Tem os carros lá que eu mostrei. Tem esse aqui. Tem todos. Esse aqui, ó. O Cronos. Também vai para o Lilão. É uma pegada. Quer ver? Só para vocês terem ideia. Trocar uma ideia aqui com a Bia. A Bia é da comercial do Superbid. Quem tá realizando esse Lilão. Só para vocês se ligarem o que tá acontecendo. E como que esses carros vieram parar aqui. Essa é a Bia. Então ela trabalha no comercial do Superbid, né? Tudo bem, gente? Conta pra gente, então, Bia. Que todo mundo fala assim. Ah, carro zero. Compra na loja. Mas eu falei que é possível comprar dentro do Lilão, né? Por que esses carros vieram parar aqui? Como vieram parar aqui? Então, Edu, ótima pergunta. Esses carros são carros da Fiat, da Jeep, que acontecem alguma avaria eventualmente dentro da fábrica. E ao invés da fábrica descartar esses veículos, eles mandam pra leilão. Pode ser também que tenha ocorrido alguma avaria durante o transporte. Desde uma chuva de granizo que pode ter danificado a pintura, até um vidro quebrado. Pouquinha coisa, né? Coisa pequena. Porque é o seguinte, o carro tá na fábrica, ou seja, quem faz o transporte da fábrica até a concessionária é uma empresa. E essa empresa, ela tá segurada. Então, o carro pertence à seguradora agora, né? Isso mesmo. Seguradora. Então, quem tá vendendo é a seguradora através do Superbid. Mais ou menos, as pessoas, quanto que ela... É carro zero quilômetro, tá, gente? Não acha que você que vai chegar no leilão, vou comprar um Copa 50%. Isso não vai acontecer, tá? Põe na cabeça, é um carro zero, é um público, consumidor final e também pessoa jurídica que tá comprando bastante. Isso, tem bastante pessoa jurídica que compra. Esses veículos são zero quilômetro, se você entrar nele, você vê. Tem plástico, cheiro de carro novo. Então, eles costumam sair em torno de 85% da FIPE, até 90%. Vai depender muito do modelo, da avaria que aquele carro tem. Ou seja, aí o que é detalhe bem legal. A gente tá em 2022. Todo início de ano, todo mundo tem que pagar aquele maldito IPVA. Aqui tem que pagar? Não tem que pagar IPVA. IPVA 2022 quitado. Não tem nenhum débito. Não tem multa, não tem IPVA, não tem nada. Aí você pega um carro desse aqui com mais de 200 mil reais, vezes 15 mil reais, um zero quilômetro. Aí você vai pagar o IPVA de um carro, é caro. Aí você põe na ponta do lápis. Você vai na maloja, por exemplo. Você vai ter que pagar IPVA. Aí no leilão você não vai ter que pagar mais ou menos quanto tempo. Ah, comprei esse carro aqui na minha mão. Quanto tempo eu tiro ele de parte? Após o pagamento, 5 dias úteis. Então é muito rápido. Você fez o pagamento, 5 dias úteis, você já consegue estar agendando a retirada. 5 dias? 5 dias úteis. Ou seja, você vai na loja, é que eu não comprei esse aqui. 3 meses. Isso, se achar. Exato. Tem aquela filha de espera, aquela coisa, cara, tudo mais. Mas quem é que frequenta um leilão desse aqui? Normalmente são pessoas que compram para consumo final, mas também tem aqueles que compram para revenda. A gente está tendo, nesses últimos leilões, a gente está tendo bastante pessoa jurídica comprando para fazer o reparo e revender. Todo mundo fala o seguinte, né? Ah, muito leilão é caro. São outras realidades, né? Quem compra carro de 20 a 30 mil reais, vê um carro de 200 e fala que é caro, mas não é. Mas quem compra carro de 150 para cima, pensa fora da caixa. É diferente, né? É assim que funciona. Para comprar, o que tem que fazer? O leilão é agora, viu gente? Fique esperto. Quarta-feira, dia 19. O que tem que fazer? É só acessar o nosso site, você entra lá, faz o seu cadastro, coloca os seus dados pessoais, nosso sistema vai validar os seus dados e a partir de então você está apto a participar de qualquer leilão que esteja na nossa plataforma. Não só esse, né? Não só esse. Pô, leilão de carro também sinistrado, um pátio gigante que eles têm aqui. É, esses daqui são carros sinistrados, mas a gente também trabalha muito com renovação de frota. Sim. Que é carro de diretor, de gerente, que tem um, dois anos de uso. É muito legal. Carros semi-novos, né? Então se você está buscando um carro semi-novo abaixo da tabela FIP, você vai encontrar de monte no site do SuperVide. Só entrar lá, se cadastrar, pode vir visitar também? Pode vir visitar. Não só aqui também, no outro pátio, né? Não só aqui, qualquer outro pátio você entra em contato com a nossa central de atendimento e agenda visitação. Tranquilo, né? Lógico, você não vai poder andar com o carro. Isso. Eu só liguei o carro e andei para mostrar para vocês que são carros zero quilômetro e eles estão andando, estão funcionando. É isso, né? Isso. E o média monta, lógico, que eu não vou fazer funcionar porque tem que trocar várias coisinhas e tudo mais, né? Pagamento. Você paga então o arremate, mais o quê? Taxa de 5% padrão. Que é normal, todo leilão tem isso. E mais uma taxa administrativa. Que tá bem, todo leilão tem, normal. Então, a sugestão é o seguinte, quer comprar um carro zero no nosso na concessionária? Faça as contas, o valor do arremate, 5% e a taxa administrativa. Põe tudo isso na balança e mais aquilo que você tem que arrumar. Que é pouca coisa também. Valeu a pena para você dar o lance que vale a pena, né? 5 dias? Vale a pena, 5 dias para retirada. Ah, um detalhe, é o seguinte, esses carros ficam num prontuário lá que tem passagem de leilão ou não? Então, esses carros aqui que a gente tá vendo hoje, eu posso falar para vocês com 90% de certeza que não vai constar histórico de leilão. É claro que a gente não consegue garantir isso para todos os leilões, porque não somos nós como leiloeiro que inserimos essa informação, né? Claro. Então, para esses daqui, esse mega leilão que a gente tá fazendo, esses 70 veículos, eu consigo afirmar com 90% de certeza que não tem histórico de leilão. Só que não tem histórico de leilão, é como se estivesse comprando dentro de uma concessionária, só que não parte do leilão, mais barato e com PVA pago. O PVA que tá. É lindo. Viá, obrigado pela ajuda. Obrigada, Edu. Pessoal, então é isso. Você pode comprar carro zero quilômetro dentro do leilão, faça as contas, arremate, 5%, mais taxa de administrativa do leilão, que todo leilão tem isso. Faz sentido para você? Vale a pena dar lance, faça as contas antes de dar lance. Quer visitar? Ainda dá tempo de visitar. Eu queria mostrar nesse vídeo exatamente que você tem a possibilidade, tem a oportunidade de comprar carro zero quilômetro dentro do leilão, pagando mais baixo do que numa concessionária. Isso vale a pena, entendeu? Pensa fora da caixa. Quer comprar um carro para usar, não tanto para revender, mas que seja zero dentro do leilão? É possível. Se cadastra lá da lance, é assim que funciona, tá bom? Se você não está inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreve, deixa o like. Todas as informações dos carros que vão ser vendidos estão embaixo na descrição. Tem o vídeo, embaixo está um monte de coisa escrita. Tem lá um link, clica lá, você cai para dentro do leilão, você pode ver tudo isso aqui para você, tá bom? Não só isso, mas outros carros que aparecem aqui no super vídeo. Tá bom? Tamo junto, até a próxima. Tchau. Tchau.